Faz um dia que ela não sai Agora que terminou, ninguém te segura mais Felicidade é ser livre, independência é liberdade Ela só quer paz, e ela só quer paz Uh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Uh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Quando grava e bate forte, a gata quer jogar Quando grava e bate forte, a gata quer jogar Faz um dia que ela não sai Agora que terminou, ninguém te segura mais Felicidade é ser livre, independência é liberdade Ela só quer paz, e ela só quer paz Uh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Uh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Quando grava e bate forte, a gata quer jogar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Quando grava e bate forte, a gata quer jogar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Tchau, tchau.